Vamos lá, pro-lubs de raiz, hein, galera. Olha só os insanos voltando com tudo, mano. Nossa, na trave, velho. O Nair me derrubou aqui, velho. Quem? O Nair, você vai derrubar sua mãe, rapaz. Louco, velho. O Nair aqui achando que eu sou o Bonachão, velho. Sai daí, ó. Mas você é, velho. É, que eu quero. Alan Bonachão, velho. Sério. Você vai ver o Bonachão nesse jogo aqui, velho. Medíocre? Nossa. Ah, velho, deixa eu... Ah, o cara já começou com passes meio merrônios aqui, velho. Ih, tem o Pelézinho, velho. Parece o Tevez, velho. Que isso? O cara tem o Pelézinho. Nunca varar, né, velho? Acabou o tempo de Pelézinho no FIFA, velho. Acabou, velho. Quer passes rápidos, curtos e precisos. É. Ih, pior que eu não... Nossa, não tem, velho, não tem. Nossa, minha. Se desse continuidade, seria lindo, hein, velho. Seria. Nossa. Aqui. Ah, meu Deus, aqui. Nossa, eu não tô conseguindo, velho. Que loucura. Ah, tá insano, velho. Vocês tão jogando no FIFA. Não foi, né? Não foi, velho. Olha isso, velho. Cara, isso aqui tá... Pancadão aqui, velho. É jogo de ogros, né, velho? É. Isso. Belos passes, hein? Foi. Foi. Tem no meio, se quiser. Boa, velho. Boa. Olha que boa chance. Golaço. 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 Boa. Nossa, mano. Toque de bola, né, galera? Toque de bola não tem pra ninguém. É um toque de bola de raiz, né? Que golaço. Olha só, hein? Gostei de ver, hein, velho. Gostei de ver. Que belo gol, hein, ó. Que belo gol. Deu chance pro roxinho lá, hein, velho. Gacha. Grande gacha. Isso é bom, né, gacha? Jogará nos insanos até o fim. Nunca saberia. Que isso, velho? Ah, velho. Olha aqui assim, nossa. Nossa, já tirou a bola. Ih. Já tô vendo que os caras aí já tão perdendo controle, velho. Autocontrole, né? Autocontrole mental e inverte, velho. Aperta o quadrado, segura. Nossa senhora. Que que é isso? Segura a bola, velho. Espera. Isso. Vamos. Ah, tem que passar aqui, senão eu ia perder. Ah, velho. Peguei. Boa, boa, boa. Isso. Tem aqui embaixo, velho? Tem, tem, tem. Manda. Eita. Ah, foi muito embaixo, né? Ah, nem esperou. Nossa senhora. Vamos, velho. Nossa, mãe. Impedido. Não acredito, velho. Que passe, velho. Caraca. Nossa. Se esse desse certo, eu chorava, hein, velho. Eu também, velho. Olha só. Muito assim, indigno esse passe, velho. Olha. Mãe, briga. Dembélé. 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 Carbonari. Carbone, velho. Carbone, velho. Cadê você, velho? Tô vendo você e foi. Partiu. Ih, rapaz. Acho que o jogo virou, hein. Nunca sabia. Ih, rapaz. Pior que virou mesmo, hein. Pior que virou mesmo, hein. Não virou, velho. Tá empatado, velho. Pô, você viu o passe que o cara deu, velho? É, vai brincando. Rapaz, passou por toda a zaga, bicho. Olha. Olha. Ah, tem que dizer que foi um Carbonelli. Tem que dizer que foi um belo passe, né. Não é o que falar, velho. Não podemos negar, né, velho. Petaco Carbonari. É. Vamos lá, né. Vamos. Estamos... Ó, passe curto, boa. Estamos aqui para brigar, né, gente. Com certeza, né, velho. Calma. Beleza. Não, velho. Ai, ai, ai. Aqui, aqui. Ah. Sai de mim. Que cara chato, velho. Nossa, eu vi isso, hein. Nossa. Sai pra lá, velho. Ah, o cara derrubou. Você viu aquilo, velho. Isso aí é inadmissível. Não, 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 não. Não gostei disso, hein, ó. Vai ter o dele, velho. Vai ter o dele. Esse palhacinho aí, velho. Pior, né. De novo? É o tal do Pelezinho, né, velho. Mas a estamina uma hora acaba, velho. Ah, acaba, né, velho. Passei pra você? Passou pra mim. Ih, rapaz. Não acabou ainda a estamina, velho? Esse é ruimzão, velho. Ih, que isso, velho. O apagão, gente. Os caras tão correndo demais, velho. Que loucura. Ah, não. Porra. 23 minutos. O apagão aqui, velho. Apagão da seleção, é sério? Ah, não. Vamos correr atrás, velho. Ah, mas é tudo esse Pelezinho aí, velho. Tem que marcar ele, né. Sim. Tá foda, velho. Tá foda. Passa a bola porque você tá querendo correr pra frente, velho. Vacio. Que você, eu vacio. Ah, gente. Não, não, só evita esse quarto gol aí, velho. Tá de boa. Não vai ter quarto gol, velho. Não? Não. Não? Olha só. Acho que o cap cap virou, hein, velho. Virou, hein. Nossa. Beleza. Boa. Se vira, velho. Ah. Se vira. Tem belê. Olha a tirada de bola monstrão ali, velho. Nossa. E o outro já pega a bola. Boa, velho. Mano, 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 não tô indo, não tô indo, não tô indo, não tô indo, não tô indo mais, não tô indo mais. Que isso, velho. Ah. Opa. Não, não, velho. É, ah, uma sequência de erros, gente. Ele olhou, pensou, olhou, ele passou a bola de graça pro adversário. Boa. Boa, tirou do Pelezinho. Ah, velho, olha isso, velho. Não é falta. Inverte, velho, inverte. Boa. Aí. Calma, velho. Que isso, velho? Vai, 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 meio, meio. Não foi. Não fica agora. Meio, 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 tem. Opa. What the fuck? Vai, velho, golaço. Gol. Cheguei lá dentro do gol, velho. Entrei lá dentro do gol. Isso aí, velho. Vamos lá, velho. Vamos virar essa parada. Vamos virar, velho. Vamos virar, que isso, velho. Ó, Yoshi, grande jogador do Bayern. Aquilo lá foi só um, né? Aquilo lá foi só um apagão, velho. Foi só um apagão. Apagão, velho. Carbonário aqui, eu vou destruir esse cara, velho. Olha isso. O nome dele vai ficar ofuscado pelo nome dos insanos. Ai, mãe. Nossa. Isso, velho. Pro meio, velho. Ah. Calma. Calma, calma, calma. Vai, ó. Golar. Ah. Ah, não, velho. Ia ser um chute forte lá no ângulo, velho. Caraca, velho. Ah, mas aí, ó. Ai, 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 ai. Não. Ai. Que isso, bicho. Isso. Nossa, ótimo, velho. Embaixo tem, embaixo tem. Cara, embaixo tem. Ah, chegou, velho. Agora chega, hein. Boa, lança, velho. Não, velho. Que lançamento por... O cara tá nessa ainda, gente. Loucura. Manda pro goleiro lá em cima, velho. Lá em cima. Ele deu certo. O cara ficou esperando. Olha isso, velho. O que é isso? O que tá acontecendo, gente? Não, velho. Essa gente só não pode tomar mais um, velho. Que vai ficar fácil pra gente virar isso aqui. Tá fácil, velho. Nossa, perfeito. Vem, 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 vem. Não, velho. Calma. Lindo. Ah, chuta. Ai. Ah, não. Porra, velho. Que que é isso? Ah, sai daí disso. Deixa ele jogar o futebol. O que é o futebol, moleque? Futebol arte. Que loucura, hein? Vem. A movimentação até foi bem cansada pra se desmarcar, mas... Ah, esse jogo tá muito insano, velho. Que isso? Olha isso, velho. Os caras vão empurrando tudo, velho. Cruz. Eu vou lá pra baixo. Isso, isso. É pra você mesmo, velho. É pra você mesmo. Puta, a marcação já veio junto, hein? Isso, velho. Nossa, boa. Ai. Ai, que que é pra mim? Pra mim? Ai, eu tentei, velho. Ah. Caramba. Tá suado, velho. É louco. Ai, ó. A nossa aposta de bola tá bem maior, velho. Sim. E as finalizações também, velho. Sim. Eles só deram duas, né, velho? Duas e dois gols, né? Duas e dois gols. Que dois gols? Estão com três, velho. Nem sei mais ninguém outro jogo. Todo mundo tá orgulhado, velho, né? Que loucura é essa? É, ué. Pô, velho, mas tá fácil esse jogo, mas os caras ali, né? Tá fácil, mas tá difícil, né? Sim. Que o Pelézinho lá joga bem, velho. Se deixar com ele ali, o cara sai correndo, né, velho? Sim, sim. É. Foi ele que causou os três gols, né? Na verdade. Foi. Vamos lá. Vamos virar isso aqui, velho. E vai ser agora, ó. Chega de descanso. Nossa, mãe. Tchau, mãe. Não tem ninguém na área. Pode cruzar. Cruza. O marcador tá procurando até agora. Ai, era minha, velho. O cara desistiu. Briga. Ih, tem pedido, hein? Ah, não, velho. Não vamos no Pelézinho, não. Ah, tem pedido, velho. Mete o carrinho aí, mãe. Que carrinho. Boa. Bicuda, velho. Ah, que bicuda, velho. Que eu saí jogando. Tô impedido. Não tô mais. Toca, toca, toca. Ah, que amor. Era pra dar de calcanhar pro cara de trás, velho. Ah, tá... Aqui, ó. Pelézinho. Pegou. Boa. Ali tem em cima. Nossa. Cadê o lateral direito, velho? Não tem? Não tem. Não sei eu não. Sumiu? É, velho. A gente tá numa pressão assim que... Como é que o Pelézinho... Nossa, toma, Pelézinho. Toma essa, palhaço. Boa, velho. Eu vou quebrar esse cara. Como é que eu vou quebrar, velho? Não, mas isso vai ser expulso. Cuidado, velho. Eu vou quebrar esse cara, velho. Lá em cima... Ah, velho. Era pra eu. Não. Isso, goleiro. Nunca. Vai, goleiro. O que? O goleiro meio má vontade, né, velho? Meio? Ah, velho. Como assim, bicho? Tira. Boa, isso aí. Na frente do Pelézinho não dá pra brincar, velho. Não. Quebra ele. Vai pra ele, velho. Só ele que joga, hein. Sim. Boa, velho. Ah, nossa, velho. Que não chega, galera. Oh, boa. Como eu me enfiar aqui pro meio, velho? Sai. Belíssimo corte no meio de campo. Boa, velho. Isso. Ai, quase que vem em mim a sobra. Ah lá, pra quem que sobra, velho. Segura, velho. Segura. Boa. Boa. E fica com bola na linha lateral. Sai daqui. Chuta na percussão dele. Isso. Ah, velho. Ah, que importante. Você atrapalhou, velho. Vai. Nunca. Isso. Boa. Não, não, não. Pelazinho. Madrão. Meio, meio, meio. Mais ou menos. Calma. Ah, é dele, velho. Nossa. Vamos lá que a gente tá com tudo aqui, velho. Vai jogar pra trás. Vai. Meu Deus, gol, velho. Ah, velho. O que que é isso? O ar, velho. Não pode ser, velho. A gente merece empate, velho. Merece mesmo, velho. Ah, machucava. Não. Agora não é hora de quebrar a unha. Porra. Agora não é hora, não. Vai aí. Vai por conta aí, velho. Falta. Pra cartão, hein, juiz. Pra cartão, pra cartão. Ué? Pô, foi lá atrás da falta, velho. Que loucura, hein. Ah, vai lá pra frente, velho. Eu não vou tocar aqui com o Pelazinho do meu lado, não. Vai lá, vai lá. Peraí, peraí, peraí. Vai. Tá impedido, não? Não, tô impedido. Tô, tô, tô. Vai. Vai. Agora vai. Uf. Ah. Tem aqui. Boa. Passou, passou, passou. Foi, foi, foi. Ah. Não cheguei. Tamo tentando, velho. Vamo lá. Tamo tentando, velho. De todos os... De nenhuma... Ai. Pula. Nossa. Que, 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 que? Ah, o goleiro tava adiantado, velho. Ah, ali. Tinha que tentar, velho. Tinha que tentar. Escanteio. Escanteio é nóis, hein. Vai lá, velho. Aquela jogada de vim correndo, velho. Só me avisa quando você vai. Deixa eu ver. Pode vir, mim. Vem, 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 vem. Foi, foi, foi. É minha, é minha. Ah, nossa. Toma. Assim. Porra. Foi a jogada perfeita, velho. Foi mesmo, velho. Quer tentar de novo assim, velho? De novo, velho. De novo, velho. Então vai, velho. Vem, 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 vem. Ai, já. Agora não deu, velho. É nóis, né? É nóis, é nóis. É. Boa. Tenta ficar mais ali pro meio, velho. Você consegue aí? Tenta isso aí? Calma. Isso. Ele não tá sozinho, não. Ali. Não tem espaço pro cruzamento. Tinha, é. É eu, velho. É eu. Ah, minha. Vai, 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 vai. Que isso? É, pênalti. Pênalti. Pendido. Eu já tava comemorando aqui, velho. Pior. Vai, velho. Meu Deus do céu. Não, calma, velho. Não. Ai, que difícil. É nóis, hein. Fazer o corte ali no meio. Ah, não, gente. Eu não acredito que eu fiz isso. Tocou lá pra trás, velho. 75, velho. Tem tempo. Tem. Ih, rapaz. Boa, boa. Olha. Lá em cima. Aê. Ganhou. Eu tô sem estamina, velho. Vem, 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 vem. Isso, isso. Ai, pega, pega. Nossa senhora. Cruza, cruza, agora. Ah. Ah, segurou ali. É pênalti, é pênalti. Ele vai jogar pro Pelézinho ali, viu? É. Boa. Segura na hora certa. Falta, velho. Que isso? Passa, velho. Nossa senhora, velho. Que que foi isso? Ah, aí. Que isso, velho. Lá em cima. Nossa, filho. Lá em cima. Ah, que que é isso, velho. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, gente. Ó o apagão, não, gente. Ó o apagão. Ô, louco. A nossa equipe no começo do jogo, velho. Tem que fazer um gol, velho. Tem que fazer um gol aqui logo. Eu vou jogar Pelézinho. Sempre, né, velho? Bem na dividida. Você viu que o Pelézinho não entrou mais depois que a gente começou a pegar no pé dele. Ah, sai de fora, velho. Pelo menos foi lá atrás. Isso. Vai pra frente, velho. Tô indo. Por aqui, ó. Pela direita. Por baixo. Tô indo por baixo. Boa. Tá embaixo, aí embaixo. Calma. Abaixo tem, embaixo tem. Boa. Ô, louco, velho. Ih, rapaz. Ah. Se expulsa. Já tinha? Não. Vai, velho. 90, velho. Ele vai jogar Pelézinho, velho. Vai, velho. Meio. Ih, ele vai gastar tempo, velho. Olha lá. Ih, rapaz. Ah, o goleirão brigou até o final, gente. Tentamos, velho. Última chance, velho. Tira e vai pro ataque, velho. Fica aí, velho. Fica aí, fica aí. Já tô aqui, velho. Já tô aqui. Mano, velho. Ah, o goleirão não faz isso. O assistente levantou a batera e tem impedido o marcado. Vai, vai. Lá pra frente, velho. Vai. Foi. Foi. Ah, que isso, bicho. Não. Tirou, é nóis. Foi, velho. Vai, vai, vai. Vamos lá, galera. Vamos pular. Ganha, velho. Isso que é só até o final, hein, velho. Isso que é dificuldade, hein, velho. É, o primeiro tempo acabou com nós, né? Acabou, velho. O apagão ali não teve, né, velho. Não teve, né? Ó, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. Ganhou uma, perdeu uma, velho. É, mas pelo menos estão ganhando, né? Sim, a gente precisa de mais dois pontos pra não ser rebaixado. Depois tem que pensar no acesso, né, velho. Sim, sim. Que louco. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Falou! 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 Tchau.